Mas com o amor de sua voz, respirei aliviado Quem sabe canta, vai! Da gente se prendendo à toa E na hora que eu te vejo O que é nada que eu imaginei E na hora que eu te vejo O que é nada que eu imaginei Cabeça! O citou de quase me arredece Que a mistura de medo me deseja Pois o que só tava tentando A loucura não vem a nossa peça Mas com o amor de sua voz, respirei aliviado Não amava nada Não fudei Da gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Tchau! Tchau!